Olha só, a gangue de Sharpedo. Este deve ser o Sharpedo que atacou o SS Comerty. O que está no meio parece ser o líder. É, deu pra perceber, né? Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Geniverse. O nosso detonado que a gente pretende e quer fazer 100% desse jogo aqui pra vocês. Espero muito que vocês estejam jogando comigo, porque esse jogo aqui tá muito top, cara. Muito interessante. Já tem um Pokémon aqui nos atacando. É um Ganso. Eu falei que essa floresta parece amaldiçoada. Eu falei? Deixa eu fugir aqui do Gastro, hein? Vamos pegar esse baú. É um Repel. O Repel é bom, hein? Deixa eu falar com essa maquininha, galera. Porque essa maquininha aqui, você pagando 500 Poké pra ela, Ela vai curar, vai te dar serviços da Pokémon, né? Temos aqui curar Pokémon e temos usar a Box. Eu vou curar meus Pokémons. Só que eu tenho que gastar 500 toda vez pra curar. Aí é complicado, né? Eu sei, eu vi que tem uma garota bem ali. Tá bom, vocês venceram. Vamos falar com ela primeiro. Vamos ver de qual que é. Você se perdeu na floresta, jovem errante. Nesse caso, vá direto para a saída. Ah! Ela foi por aqui, mas depois a gente vai atrás dela. Vamos ver o que há por aqui. Não! Vocês venceram. Vocês venceram de novo. Vamos atrás dela. Vamos ver pra onde ela foi. Olha, tem um baú ali. Você consegue pegar desse jeito. É uma Pokébola apenas. Ixi. Beleza. Vamos falar com a menina aqui de novo. Ela fugiu! Ah, miserável. Vamos continuar, galera. Nosso caminho é pra cá. Tá, eu sei que o nosso Wigio está dormindo, Mas não vou gastar 500 Poké de novo com o robô lá, não. Vamos por aqui. Ah! Olha! Você é doida, garota. Você gostaria de brincar um pouco comigo? Ai, meu Deus. Esse troço está caído aqui. Tá. Vamos procurar pra ver onde ela está, Mas eu vi aqui, galera, Um baú. E um Pokémon selvagem de novo nos pegou. E é o Ligenga. Olá, fantasmas! Mais um Repel. A gente vai usar esse Repel quando for preciso, galera. Eu não vou usar agora, não. Beleza. Vamos ter que procurar ela pra ver pra onde ela foi, cara. Ela quer brincar de pique-esconde, né? Ah, garota, cadê você? Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Já te vi. Ah, miserento. Oi. A água é paciente. Gota a gota. Corrói. Até mesmo uma rocha. Bom ditado, né? Tá, eu queria pegar aquela Pokébola, Mas eu acho que por aqui a gente não consegue, né? Só lá por cima. Vamos ver o que tem pra cá. Pra cá deve ter alguma coisa. Ó. Uma misteriosa energia. Bloqueia o caminho. Ó. Que estranho, né? Nós conseguimos aqui um Revive. Vamos lá, vamos continuar pro lado daqui. Não podemos ir pra lá. Tá, temos um caminho pra seguir por aqui. Que é exatamente aquele caminho. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, mas não tem, não. Ah, miséria. Ah, deixa em paz o bate. Beleza. Tem que vir por aqui. Ah, droga. Pokémon selvagem já estão me aborrecendo. Doidão, Odds. Capturamos o Odds. Vamos pegar esse item aqui. É uma Raze Ball. Tá, eu sei que o caminho não é esse aqui, né? É esse aqui é o outro caminho. Mas a gente vai explorar tudo. Daqui a pouco a gente volta lá. Ó. Uma Belly. Eu sabia que o Pokémon selvagem não ia deixar eu sair assim tão fácil. Vamos explorar mais um pouquinho. Será que aqui tem alguma coisa? Ah, miséria. Finalmente eu cheguei aqui. É uma hora em Belly. Essa hora em Belly deve ser boa aqui, hein? Ah, isso aí. Se encontrar Pokémon selvagem. Que bom. Tá, estamos aqui num lugar nada habitual. Tem uma... Uma parada ali. Aqui não tem nada. Tá, essa aqui a gente pega por aqui. Tá, eu não vou pular na grama porque eu não sou doido, tá? Vamos continuar nossa aventura pra cá. Provavelmente é o lugar onde a menina deve estar. Olha só, olha só. Meu Deus. O que é isso? É um filme de terror ou o quê? Desculpe. A mamãe, a água, estava me chamando. Está te chamando. Meu Deus, corre! É doido, cara. Que isso? Que susto, cara. Que negócio é esse? Mãe, água? Como assim, velho? Tá, o nosso caminho é pra cá, galera. Olha, tem ali. Eu não resisto. Eu não resisto a baú. É repel. Usa o teu repel, Ornildo. Agora não. Beleza, temos um Starm aqui. Pra cá temos aquele Pokémon. E temos um baú. Vamos ver o que tem pra cá. É uma pedra. Olha, uma... Uma pedra da água. A água é Outer Storm. Aí sim. Lembra daquela poção que o carinha deu pra gente dar lá pro capitão? Que ele estava enjoado do estômago? A gente vai usar pra curar esse Lapras aqui. Que provavelmente a gangue de Sharpido deve ter dado uma surra nele. Este Lapras está com feridas e mordidas por todo o corpo. Você deve tentar curar. Usando a sua poção secreta. De Tachiro. Sim, vamos curar ele. Você deu a poção secreta Lapras. Agora ela ficou. Ó, ficou curada. Ele está pedindo a você. Para... Dar uma volta. Você gostaria de fazer isso? Sim. Vamos lá, né? Vamos dar uma volta no Lapras. Parece que quer te levar a algum lugar. Ah, tá. Eu já até sei onde. Olha só. É o barco naufragado. Nafragado. Beleza. Valeu. Valeu Lapras. Lapras. Ó, podemos curar nossos pokémons aqui. Vamos logo fazer isso. Por 500 júpias, né? Ah, seu robôzinho mercenário. Tom, tom. Beleza. Vou pegar essa pokébola aqui. Um repelente. Tá. Galera, aqui... Eu vou usar repelente. Não aguento mais encontrar pokémons selvagens. Ali não tem nada. Sabemos por quê. Você tem que seguir esse caminho aqui, galera. Porque você vai encontrar... Uns pokémons muito dos doidos. Olha só. A gangue de Sharpedo. Este deve ser o Sharpedo que atacou o SS Comerty. O que está no meio parece ser o líder. É, deu pra perceber, né? E... Ele parece um Pokémon X. Beleza. Vamos lá. Sharpedo. Só vem, Sharpedo. O negócio aqui não vai ser mole, não. É, e a gente vai usar esse Sharpedo, hein? Ele é do tipo aquático e alguma coisa. Eles têm quatro... É, como vocês sabem, duas barras. Duas barras de HP. Então, se você tentar jogar pokébola nele antes de tirar a primeira barra, a pokébola não vai funcionar. Então, tentem tirar a primeira barra dele. Agora sim, vamos jogar aquela pokébola exo nele. A pokébola exo. Xenobol, aliás, né? Yeah! Capturamos o Sharpedo! Pokémon Exos. E o nome dele será Kaká. Porque é referente a um canal novo de pokémon que eu acabei encontrando e aonde eu achei essa ROM aqui. Eu achei bem legal a ROM e decidi baixar graças ao Kaká. Então, tá aí, Kaká. Tá, eu queria adicionar equipe, mas a minha equipe tá lotada. Então, vá para o PC e depois eu te busco. Completo! Ele é do tipo fantasma, galera. Fantasma e aquático. Eu não sei se eu vou ficar com ele, porque o Ligenga também é fantasma. Tá, ele vai usar o Talakazão para teletransportar a nós, né? Ah, é sério, mano? Que tu nos tirou de lá para teletransportar? Ah, velho, maluco! Você deve estar cansado. Descanse. Beleza. Beleza, amigo. Beleza, amigo. Beleza, amigo. Chega de falar. Ah, tá, galera. Tem uma missão para a gente fazer aqui com ele. É... O Nildo obteve a transferência de um pokémon. Ah, tá. Ah, tá. Olha só. Colocou transferir pokémons e itens chave. Isso aqui é para evoluir aqueles pokémons que evoluem por troca, galera. É um item que você não precisa trocar, né? É, basta usar esse item que ele vai evoluir o seu pokémon que é evoluído por troca. Legal, né? Bem legal. Ó, ele deu um upgrade na nossa Pokédex também. Que legal, velho. Valeu. Ah, que é, velho. Oi, Nildo. Vem aqui. O que é? O que é? Parece que esse garoto está procurando ajuda. Sim. Não dá para te ajudar o cara, não. Ele me perguntou, mas como eu disse, estou um pouco ocupado no momento. Olha só, que convencido, né? Você poderia cuidar disso? É, né? Tenho alguma... Tenho alguma escolha, né? Sabe, com certeza você vai fazer um ótimo trabalho. Cara, tu me deu muito presente. Então pode deixar que eu vou fazer isso. Você é o Nildo, não é? É, Taraxus disse que você ajudaria, certo? É, pois é. Qual é o teu problema? Conta aí, garoto. Eu estava tendo uma boa luta na neve com I... Iquilo. Iquilo deve ser alguma pessoa. É, algum Pokémon. Mas foi na Caverna Zero. Quando... Quando dois bandidos tiraram com força... Tiraram com força. Por favor, Ronildo. Encontre o meu... Ah, Iquilo é um Pokémon. Ah, entendi. É o Pokémon que está desaparecido. Que roubaram, aliás, dele. Trago de volta. São e salvo. Pode deixar. Vou trazer ele de volta. Iquilo, né? Pode deixar. É um Pokémon novo esse aí. Beleza. Eu coloquei o Sharpeedle aqui na equipe. Eu vou colocar ele momentaneamente aqui... Entre nossos Pokémons, né? Os Pokémons da equipe. Mas eu não sei ainda se... Quem vai fazer parte. Se é o Sharpeedle ou se é o Ligeng? Por enquanto, eu deixei ele aí, né, galera? Deixei ele aí. Vamos ver de qual que é. Beleza. Ah, tá. Por aqui, provavelmente, deve ter alguma coisa. Não teria um caminho do nada em vão. Olha só isso. Como eu faço para pegar isso, Ronildo? Assim, ó. Beleza. Agora, para sair, que é uma complication, né? Beleza. Você sai desse jeito. Aqui é a caverna, galera. Onde você encontra o Pokémon desaparecido. Mas eu vou terminando o vídeo por aqui, galera. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mais do que já está. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço do Unido Play. E até o próximo vídeo. E aí